Em comemoração ao Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de junho, a Agência da ONU para Refugiados organizou um evento no Rio de Janeiro, reunindo autoridades, artistas e refugiados que vivem no Brasil. A cerimônia teve exibição da Orquestra de Cordas da Grota e o coral infantil Coração Jolie, formado exclusivamente por crianças refugiadas. A gente está muito contente, é um dia de celebração, mas essa celebração, no meio de uma grande tragédia humana, parece irônica, mas é uma celebração da resilência, daquela vibra positiva, dessa luta de todos os dias dos refugiados para sobreviver. Nos últimos cinco anos, o Brasil tem recebido mais de 2 mil por cento de crescimento de refugiados, de solicitantes da condição de refugiados. pensamos que isso tem muito a ver, primeiro, com o fato de que esse crescimento é um crescimento global, não é apenas para o Brasil. Tem sido um crescimento para todos os países, ou a grande maioria dos países do mundo desenvolvido, do mundo em desenvolvimento, e que o Brasil não é uma excepção, até porque o Brasil não pode estar isolado desta situação. Esse é um. Dois, o fato de que o Brasil tem sido um país de mais destaque nos últimos anos, que já virou a sétima economia do mundo, que é um país que tem tido mais presença por causa dos grandes mega-eventos, e o fato de que o Brasil tem tido mais destaque no âmbito da política internacional, e, por outro lado, o fato de que o Brasil tem tido uma tradição humanitária, tem sido um país onde não temos conflitos, a situação é bastante estável, tem problemas com qualquer um, mas que, se a gente compara com muitas outras regiões do mundo, é uma região pacífica e estável. Hoje é um dia muito importante, o Dia Mundial dos Refugiados. O Acnur publicou um estudo recente que nos coloca em alerta. O mundo tem 59 milhões e 500 mil deslocados, desses 19 milhões e 500 mil refugiados. Essa é uma tendência que aumentou e o mundo bateu recorde. Isso, claro que tem um impacto no Brasil. O número de refugiados no Brasil tem crescido, ainda em números bastante reduzidos comparado ao mundo. No ano passado foram 11.600 solicitações de refúgio, mas é um aumento. Aqui no Brasil, que temos uma tradição acolhedora humanitária e humanitária, afinal, somos um país construído por migração, construído por estrangeiros. Somos todos migrantes, essa é a grande verdade. Nós temos certeza que é um momento de sensibilização da sociedade para que possamos todos juntos trabalhar na integração, na acolhida dessas pessoas de forma bastante humana, bastante amiga, como sempre foi o coração do Brasil. Eu acho que as pessoas ainda não estão conscientes o suficiente do que representa isso que está acontecendo no mundo. Eu mesma não estava informada o suficiente. A gente vê uma notícia aqui, a outra ali, mas eu acho que muitas vezes o ser humano não se dá conta do sofrimento do outro e tal. Então, é uma vontade que a gente tem de chamar a atenção das pessoas para uma coisa que é, parece simples, mas não é, que é se colocar no lugar do outro. Basta você se imaginar o que é difícil, às vezes, porque no Brasil a gente nunca passou por um momento como esse, isso acontecendo com a gente, né? Porque em geral as pessoas não sabem o que é você estar no seu país e acontecer um grande conflito desse, uma guerra, um conflito racial, religioso e você ter que sair correndo com a sua família e ir para outro lugar. A causa é extremamente tocante para mim, porque acho que tudo que nós somos, a gente carrega na nossa alma, vem também com uma bagagem cultural, de amor, de afeto ligado à nossa cultura, ao que a gente vê. Então, quando eu vejo pessoas que estão sem essa condição, sem, perdem seus familiares, pedem estruturas de vida e de memória, isso eu sei que é muito, adoece muito a nossa sociedade. Então, eu sonho um lugar de mais amor, um lugar onde, enfim, né? Onde a gente possa ter menos ganância. E é claro que a gente fica meio embargado quando chegam as crianças perto e a arte, a música, esse encontro, existe uma força regeneradora também. Tinha muita guerra no meu país, meu pai foi preso, por sei lá o que. Eu penso muito na tristeza, nas crianças que ficaram lá, nas pessoas que ficaram lá. Eu penso que é um país, não, eu penso, é um país melhor. Eu queria agradecer também a todos, a todo mundo que nos recebeu aqui no Brasil, a Carla e tal, a todas, a todo mundo, porque eles nos receberam muito bem, com amor e carinho, nos respeitaram sempre. Por que você veio para o Brasil? Ah, foi um sofrimento, né? Porque a gente lá, a pessoa que mora aqui, falam que amor é a vida melhor, mas não é que apareça em todo lugar. Em outro lugar, tem muito sofrimento. Aí a gente, tu saiu, porque lá, minhas filhas estudavam de noite. Criança pequena, vai na escola de noite, também não tem luz, tem que voltar. Ah, na província que nós também morava, às vezes, beber água no rio. Nossa, aí meu marido não se faltou mais. Aí tive que procurar trabalhador, conseguir dinheiro para vir aqui no Brasil. E o que você sentiu logo assim que você chegou no Brasil? Você se sentiu acolhida? Você teve alguma dificuldade de educação? Então, dificuldade ainda tem, porque não tem um trabalho. Infelizmente, não tem um trabalho, mas não tem um documento. Entendeu? Mas eu tenho a carteira de trabalho. E daqui no Brasil, você gosta daqui? Gosto, muito demais. Não, eu vou colocar vocês dois. Eu pego o papel. O que foi a importância desse dia de hoje, se vocês quiserem? Aqui a gente cantou, fez coisas. Na círita tem guerra, aqui não tem guerra. Aqui tem pão de... É... Que é aquela que tem pontinhos. Que é comida? Brincadeiro, aqui tem. Mas não tinha. Desde quando eu cheguei aqui no Brasil, que foi difícil para os meus pais encontrarem trabalho, casa, que depois, aos poucos, as coisas foram melhorando. E eu estudo, brinco, participo da equipe guerra, que eu não me importo de onde cada criança vem. E... Eu falei que todas as crianças agora, a gente não quer saber o porquê, porque a gente quer saber até quanto, até quando vai continuar isso. E a mensagem fala sobre a paz, a mensagem fala que como é importante a paz no coração de cada um, na vida de cada um. Aplausos